Ora, boa noite, pessoal. Só agora é que nós conseguimos fazer o direito, porque tivemos aí uns imprevistos, tivemos a tratar umas coisas, por isso estamos no carro, não temos as melhores condições de imagem, mas as pessoas já estão a mandar muitas mensagens, porque nós não tínhamos ainda dito nada, portanto estão à vontade para fazer perguntas. Por isso, podem fazer perguntas, claro. Ora, vamos lá ver. Estejam à vontade, não tenham vergonha. Olha, este é o meu primo. E a Lalneida? É teu primo? Sim, senhora. Podem mandar aí as perguntas, vamos embora. Boa noite. Boa noite, primo. Estamos juntos, mano. Assim sim, o Porto está com vocês. Rafael Oliveira, manda um beijinho para o Rafael, que este bacana é o mesmo topo. Rafael Oliveira, um beijinho. Grande abraço, mano. Vocês vão ficar juntos? Fala aí, Andréia. É assim, nós queremos. Agora vamos ver no que é que dá. Ana Silva, estão juntos mais lindos. Beijinho, Ana. Traz a Andréia para a Invicta, vou levar. Tudo bom, doido, parece. Grande abraço, Tiago Leite. Casal lindo, sim, senhora. Nem o Chatello está contigo. Estamos juntos, primo. Pedro Teles, imperador da Grossura, meu menino. O Pão do Norte é topo demais. Ruto Tinis. Ora bem, quer beijinhos dos dois. Saudades. Beijinhos, Ruto. Ruto, tem saudades nossos de nos ver na casa? Grande Bruno, olha o Nelson. Grande abraço, mano. Casal lindo. Grande abraço, Diogo. Podes falar, Andréia. Tens vergonha. Pedro Teles, imperador da Grossura, meu menino. Operação Brão, segunda-feira estou aí. Tens de fazer da Andréia a rainha da Embry. O que te vou fazer, mano? És a minha rainha. Vamos lá, pessoal. Vocês estão aí? Vão para o Porto. Tens de lá correr. Ainda não, ainda não. Estamos aqui em Lisboa. Siga, meu menino. Amo-te, Marvão e Andréia. Obrigado, Eli. Beijinho, Eli. Aceitem o nosso snap. É que eu tenho aceitado o snap de toda a gente. Tiago Costa, andas um bom fofo. Estás maluco, meu menino? Um abraço. Lindo casal. Lá vão topo. Obrigado, Fátima Graça. Olá, meus amores. Gosto mesmo muito de vocês. Beijinho. Muito obrigado. Scarpelle, não há palavras. Comecei-me. Gostava de conhecer a Andréia para tirar fotos. Ó, Nelson, não testigos muito, meu menino. Claro que podes tirar fotos. Poderiam ser mais unidos na casa. Beijinhos para os dois. Beijinho, Vanessa. Goleador de Jerbida e no Labo. Carlos Teixeira. Felicidades. Já sabes, meu menino. Muito golo. Mete aí. Imposturice. Imposturice. Elanice, cinco horas. Elanice, desculpa, minha menina. Beijinhos. Rafael Ferreira. Parabéns, Grosso. Grande abraço, Rafa. Estamos juntos. Quando eu chegar é o Porto. Routinis. Lindo Marvão. Beijinhos. Linda Andréia. Beijinhos. Beijinhos, Routo. Beijinhos. Acho que nós mandamos beijinhos ainda há bocado para a Routinis. Já mandamos, sim, senhora. Vamos lá ver. Se vocês queriam perguntas, estamos à espera, pessoal. Aquelas mamboé difíceis. Ainda não vi um beijo de vocês. Beijos da madeira para vocês. Vamos a um beijinho para eles. Opa, Andréia. Anda. Até mais, porquê que eu tenho que ir? Ah, está tímida hoje. Beijo de 30 segundos para a nossa espera. Feliz para vocês. Obrigado, Miguel. O que vão fazer hoje? Elanice, agora estamos cansados, vamos descansar. A Andreia vai para o Porto. Calma, calma. Ama já, Andréia. Vai, diz o que é que sentes, Marvão. Não, não, é diz, é diz o que é que sentes. E para. Vocês sabem que eu gosto, sou o casal mais lindo, Marvão gostoso. Obrigado, é, Emily. Vocês sabem que eu adoro esta mulher, adoro esta mulher. És lindo, mas estás tapado. Sofia Lopes. Não percebi o tapado, deve ser gordinho, mas pronto. Lindo casal. Beijinhos e neves. Vanessa Oliveira, ser sincero. Adoro mesmo ela. Vocês sabem que eu a adoro. Olha que eu tenho aqui um vídeo teu. Bruno e Gaia Portão juntos. Quando vou lá. Braço, Nelson. Quando entras em campo. É assim mesmo o Porto, caralho. Rafael Ferreira. Não, os Marvõezinhos. 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 Não. Não, diz ela que não. Pronto. Estás um autêntico bem. Foi ali nisso. Ai meu Deus. Estás a acabar com a minha raça. Adorar não é amar. Vai nessa Oliveira. Pronto. Mas eu adoro. Sou sincero. Quem sabe poderei vir a amar-me. Querias uma mulher com atitude aí até isso. Beijinho, Silvia. Figa, Luís Neves. Figa, sábado. Estamos juntos. Estás lindo, Sara Granja. Beijinhos. Luís Neves. Sábado aí não fica, meu menino. Já sabes. Quando vens para Porto. João Moreira. Sexta-feira já estou no Porto. Bruno Freitas. Ai meu menino Freitas. Que anda a fazer à tarde toda. Ai, não podemos contar. Marvão, tu e a André estão juntos. Estamos sim, senhora. Estamos bem. Vocês ficam lindos juntos. Ainda não percebi o que eu amo. Uma declaração de amor. Oh meu amor. Oh, está muito tido. Minha nossa. Isso é a tua declaração. Enfim. Porque estou no carro. Pronto. Porque já nos estavam a pedir há muito tempo o direto. E nós, como ainda não íamos conseguir. Estávamos em viagem. Gostámos aqui para fazer o vídeo. Beijinho, Ângela Correia. Dani de Paris. Beijinho, Ângela. Vamos, Luís Neves. Vais a São João, Miguel Almeida. Não vais para Punta Cana. Não vou porque vou estar em Punta Cana. Uma grande desilusão minha é a festa da minha cidade. E eu adoro. Todos vocês sabem. Elanice Santos, Cachalote. Já não podem dizer isso, senão o outro site comece a gozar com isso. Já ninguém pode brincar e ser querido aqui com a minha dama. Vocês são lindos. Ficam mais que perfeitos juntos. Força. Beijinho, Vanda. Beijinho, Vanessa. Já gostei, André. Identifico-me mais com ela. Obrigado. Eu, Moreira. Não conheço o Nandinho, mas conheço só de bicha. Quando eu estava a entrar na casa, ele deu-me um grande abraço. E deu-me boa da força. E fiquei boa de contente. E estou a apoiar o Nandinho na casa de hoje. Nandinho de gesto. Estou a apoiar, mano. Curti a tua atitude. Foi. Miguel Fialho. Foi difícil. Ainda temos muitas saudades da casa. Que é este rapaz? Grande Scarpelle. Estamos juntos, meu flecha. Olha, calma. Onde é que está o meu bubedouro? Meu bubedouro, chigelo. Meu bubedouro. Meu bubedouro, chigelo. Vocês estão juntos? Está. Já tem sala VIP para a nossa. É assim mesmo. Fica aí. André, tome bem conta do meu print. Estás em uma pérola rara. Miguel Almeida, diretamente da Suíça. Tu sabes. Tens visto, André. O que é este? Por acaso, não tenho ainda tido tempo para ver o Lovon Top 2. Mas esperamos que corra tudo bem. Exatamente. Obviamente. Mais bonzinhos ali. Sara Figueiredo. Estavas mal ligar? Já estou aqui, minha menina. Eram os melhores. Seja feliz. Beijinhos cada povo do Barzinho. Beijinhos para a pova, Sara Grande. Márcio Barros. Scarpelle. Manda um beijinho para o meu menino, Márcio. Um beijinho, Márcio Barros. Grande Marcinho, mano. Meu menino da pinta. Abílio Silva. Já faltava aqui. Oh, meu grande Abílio, meu menino. Este senhor é um espetáculo. Abílio, meu menino. Beijinho, Abílio. Que idade é? Vá-me do diesel, meu menino, best time. Estamos juntos, meu menino. Tu idade? Não, já é a segunda idade. Dinos, mas leva as tuas amigas, o Luís Neves. Oh, não vou levar ninguém, filho. Não me metas em provoleiro, meu irmão. Figa, não faltam mulheres lá. Casa topo. Calma. Oh, Luís, não me metas em trabalhos. Beijinho, Cláudia. Beijinho para a Cláudia. Oh, pois é. O Abílio tem 16 anos. Estava a confundir-me. 16 anos. Portem-se bem. Olha a minha tia, Judito. Beijinho, tia. É a tua tia? Mas é mesmo a tu estás a acusar? É, é. Ai, tu estás a acusar. Vocês vão casar, Elie Soares. Já casámos no Love and Talk. É verdade. Quem sabe? Você rir, chorei. Andréia, podes ir, Luís Neves. Pois pode. Casal topo e jocas grandes para os dois. Muito obrigado, Ana Catarina. Deixe, meu tatuador. Sexta-feira te dámos aí, meu menino, para tapar esta mão. Deixe. Vá nem Magalhães. Beijinho para Magalhães. Beijinho. Manda um beijinho para Magalhães. Muito querida, minha menina. Eu te falo, Elie. Elenice Santos, as alianças. A Andréia estão guardadas, que ela tem medo que eu ousa tirar outra vez. Pois, não. Eu vou ficar bem guardadas, a não ser que ele tenha aquela ideia, enfim. Oh, Judito, sou, sou a Andréia. A minha tia. Andréia, gostas do Marvão? Claro que gosto. Pois é. Os balões, a produção de ovos. Oh, Sílvia, por acaso não nos deram. Ficámos um bocado tristes, mas pronto. Ai, vou-lhe meter um bom GPS. Mete o GPS. Ai, claro. Olha lá, tu estás tão entusiasmante a dizer GPS, porquê? Andréia, já deste as palmadinhas, olha, já deste as palmadinhas. Ele está a precisar. Ah, acho que ainda não vou as suficientes. Tens de puxar mais para aqui, para ele se ver. Meu Deus, presta dama. Vocês são os grandes vencedores. Somos sim, senhora. Chegámos à final e estamos juntos. Se é que importa. Bruno Marvão és o rei. Rebenta-os com eles. Bom regresso à Embíquita. Obrigado, Bruno Ramalho. Estamos juntos, Bruno Ramalho. Vai ser só gente à porta. Dizes o dia a toda a gente. Dizes o dia a toda a gente. É assim mesmo, desce. Tudo junto, mano. Parabéns. Vamos tirar fotos, sim, senhora. E vamos todos juntos para Putacana, sim. Vamos estar juntos em Putacana, sim. Vamos os quatro todos juntos. Elanice de Santos de Cimba. Estão lindos. Beijinhos, Elanice. Davi de Almeida. Não me achas? Não, tu é que nos ajudou. Davi de Almeida. Eres um patrão na casa. Melhor mesmo. Grande abraço, Davi. Andréia, o que achas de o Marvão ter passado mais tempo quando saiu com o Andréia Machado contigo? Não vou comentar. Andréia Machado é só minha amiga. Por favor, meus amigos. Luís Neves, ainda não agradeceste o avião. Oh, aproveito para agradecer todos os aviões que recebemos, tanto eu como a Andréia. Foram importantíssimos, fizeram-nos muito bem e foi uma injeção de muita alegria. Porque muitas vezes estávamos em baixo e ao receber os aviões ficámos bem felizes. Já falaste com os sogros. Por acaso, hoje estive com a minha sogra, não gostei na TV e aparentemente correu tudo bem. Até lhe deste um beijinho e tudo. Até lhe dei dois beijinhos e tudo. Por aí a cabeça. Ora, Filipe, lindo primo. Beijinho, prima. Diogo, era-se o rei. Grande abraço, Diogo. O rei do gato. Bruno, a minha amiga Catarina Neto diz para te mandar um beijinho e é a tua fada. Beijinho, Catarina Neto. Toma cuidado com... Enfim.